Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Fortalecer a aprendizagem profissional e inserir mais jovens no mercado de trabalho são objetivos do programa Jovem Aprendiz. Esta semana, Governo e Sociedade Civil estão reunidos para aperfeiçoar o programa criado na primeira reunião extraordinária do Fórum Nacional 2005. Esther tem 19 anos e cursa o primeiro ano da Faculdade de Administração. Trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de engenharia há três anos e acredita que o programa abriu as portas para sua qualificação profissional. Eu acho que ajuda muito porque os jovens adquirem experiência, adquirem experiência em conversar com as pessoas no trabalho. Hoje, a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte é de no mínimo 5% e no máximo 15% de vagas que exijam formação profissional. Já para as micro e pequenas empresas, a contratação de aprendizes é facultativa. A manutenção ou aumento dessas cotas é um dos assuntos que está sendo discutido na primeira reunião extraordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. A ideia é fortalecer a política pública de aprendizagem. O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2005 para profissionalizar e inserir no mercado de trabalho jovens com idades entre 14 e 24 anos. Até dezembro de 2017, já foram atendidos mais de 3 milhões e 200 mil jovens em todo o país. O setor de comércio é o que mais contratou esses jovens desde o início do programa, com mais de 97 mil aprendizes, seguido das indústrias de transformação, como por exemplo as refinarias de petróleo e indústrias petroquímicas, com mais de 94 mil contratados. O Instituto Brasileiro de Pró-Educação e Desenvolvimento é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo preparar futuros profissionais. Já recebeu cerca de 100 mil jovens desde o início do programa e neste momento em torno de 600 estão se qualificando. Além de inserir no jovem no mercado de trabalho, ele busca interar aquele jovem no sistema onde ele está, tanto sociocultural como social, evitando que aquele jovem egresse para o crime, evitando que aquele jovem não conclua-se no médio, evitando que aquele jovem não tenha uma progressão na vida dele, tanto profissional como social. Foi prorrogado até amanhã o prazo para inscrição no concurso literário Faça Parte Dessa História, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e do Ministério da Educação. O concurso faz parte das comemorações dos 80 anos da política pública do livro didático. Podem participar os estudantes de ensino fundamental e médio das escolas públicas. São aceitas obras em diversos gêneros, como poema, conto, crônica e quadrinhos. Mais de 4 mil trabalhos já foram escritos. E se você é um jovem escritor, não perca a chance. Estão abertas as chances de participar no site do FNDE. Todas as informações estão lá e o formulário para inscrição. Enquanto preservam a memória do país, jovens com deficiência intelectual e múltipla abrem um novo caminho na própria história. Eles foram capacitados pelo Arquivo Nacional e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, na arte de higienizar e conservar documentos. Além de aprender uma profissão, já conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho com o certificado do curso em mãos. Cada documento conta uma história. E é cuidando da memória do país que Diego constrói a própria história. Há quase dois anos ele trabalha no laboratório de higienização de livros da Câmara dos Deputados. Com o salário, ajuda nas despesas de casa. Todo fim do mês ajudar, comprar compra do mês e ajudar em casas também. Primeiro é uma hora de aluguel, né? Aí pagar aluguel. Feliz, cidade, né? Está feito para ajudar a minha mãe, que era merece, né? A chance de ter um trabalho com carteira assinada surgiu depois que Diego fez o curso de capacitação oferecido a partir da parceria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, com o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Ele e outros 64 jovens receberam o certificado do curso de conservação preventiva de acervos documentais. Essa é a função essencial da sociedade civil em parceria com o Estado, prover melhor oportunidade a todos. Isso é da essência da própria democracia, isso é da essência do próprio Estado Democrático de Direito. E por isso, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da existência do Brasil. E é para isso que todos nós trabalhamos voluntários da sociedade civil e servidores públicos. A parceria entre a PAI e o Ministério da Justiça começou há 10 anos e já colocou no mercado de trabalho 53 pessoas com deficiência. Os jovens cuidam do acervo de instituições como o Senado Federal e o Ministério das Relações Exteriores e recebem salários que chegam a R$ 2 mil. E ao entrarem no mercado de trabalho, um outro mundo também se abre. Depois de qualificados, cada um tem seu ritmo próprio. Quando a gente faz a avaliação e percebe que ele já está pronto para o mercado de trabalho, a gente insere. A autoestima vai lá em cima, alguns são arrimos de família e é um cidadão comum, como todos nós. Paulo participou da primeira turma do projeto da PAI com o Ministério da Justiça. O emprego na Câmara dos Deputados foi o primeiro e lá se vão quase 10 anos. Hoje, ele conta que a vida está melhor e planeja o futuro. Me aposentar e viajar muito. Está guardando dinheiro para isso? Estou. Estou guardando a minha poupança. Depois de se reunir com congressistas, o governo federal concordou com a derrubada do veto ao refis do Simples Nacional. Com isso, as pequenas e médias empresas poderão participar do programa de refinanciamento. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente do SEBRAE, a FIFI Domingos, pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo presidente da República, Michel Temer, que destacou a importância de se permitir que as pequenas e médias empresas possam refinanciar suas dívidas. A micro e pequena empresa, sobre ter, digamos assim, o prestigiamento constitucional, também lembrou a FIFI, é geradora de empregos no nosso país. E emprego é o que mais nós precisamos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.